Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa e em condomínio fechado aqui na cidade de Indaiatuba e vim trazer mais uma novidade para vocês. Estou localizado aqui no condomínio Grã-Reserve, condomínio de potencial em crescimento absurdo, gente. Gente, grava o que eu estou falando e vocês vão ver como vai valorizar os imóveis aqui nesse condomínio. O que predomina aqui a maior parte dos lotes é 200, 210 metros e tem uma área que os terrenos são maiores. E essa grasa que eu estou gravando exclusivamente, o lote é de 334 metros. Então é um produto bem específico. Para você que busca morar em uma localização privilegiada, fácil acesso à rodovia, fácil acesso ao parque universitário, essa opção de condomínio é uma excelente opção para você atender todas as suas necessidades. E essa casa é um produto totalmente diferente, tá? Porque além de ter uma configuração de 334 metros de terreno, ela tem 230 de área construída com três suítes. Então vale muito a pena você ficar comigo aqui até o final desse vídeo e conhecer todos os detalhes dessa casa. Vou começar pela garagem, tá? Aqui nós temos ponto para carga de carro elétrico, já tudo preparado. Toda a casa também tem iluminação em LED. Então você vai ver lá dentro. Aqui nós temos um corredor lateral que liga a lavanderia e ao fundo do imóvel e vem aqui comigo conhecer. Antes, já deixa aquele like, já se inscreve se você não é inscrito, tá? Assim você fica por dentro aqui, ó, de todas as novidades do mercado imobiliário de Indaiatuba. Olha que sala ampla que a gente tem aqui, ó. Você tem uma sala bem ampla e aqui você tem várias opções. Você pode fazer a decoração com seu painel desse lado, você pode fazer desse outro lado e aí você brinca de acordo com a sua necessidade aí. Olha só que bacana que ficou. Esse daqui, o espaço, geralmente o pessoal põe uma mesa de jantar aqui, fica bem bacana, tá? Você tem ponto para a instalação de ar-condicionado na casa toda. Olha desse ângulo que eu estou. Olha como o ambiente é bem amplo, tá? Aqueles dois vidros do meio, eles abrem. Então, tem um fluxo de ar passando aqui, uma corrente de vento muito boa. É uma casa bem ventilada. Olha só que bacana para vocês verem todos os detalhes. Ali, a área do gourmet e da piscina ficou incrível. Daqui a pouquinho eu vou lá com vocês. Mas antes, vamos conhecer essa área aqui primeiro. Olha só que bacana. Aqui nós temos o lavabo. Um lavabo já com espelho. Aqui é água quente e fria, tá? Torneira monocomando, piso cumpida. Revestimento bem bacana que foi colocado aqui nessa casa. Você pode perceber as faixas de LED. Como compõe a casa e fica bem bacana. O fato da casa ser construída em um terreno maior proporciona um tamanho maior também das suítes. Essa é a primeira suíte que eu quero mostrar para vocês. Todo o acabamento, aqui já tem todo o projeto de marcenaria. Olha só que bacana. Bem completo. E o tamanho da suíte que impressiona. Porque ela é maior do que o padrão. Do que o que a gente acaba mostrando aí em um terreno de uma configuração de 300 metros. Então 34 metros a mais, né? Porque esse terreno tem 334. Faz muita diferença no final do projeto. Percianas automatizadas, tudo controlado através do controle remoto. Você tem ponto para o ar-condicionado aqui em cima das persianas. Olha só que bacana. Uma disposição muito boa de suíte. Então essa foi a primeira. Vamos conhecer agora essa segunda suíte. Ela acaba tendo o mesmo padrão, tá? Olha só. Mesma configuração. O bacana é que aqui já está bem completo, tá vendo? Já tem o box instalado. E aí você tem um espaço bem amplo aqui também, ó. Olha só. De vários ângulos para vocês verem. Hoje está um dia bem quente, tá? Está bem quente mesmo. Então eu fico imaginando como está essa piscina. Que delícia. Para você aproveitar aí com a sua família. Chamar os amigos. Imagina que gostoso. Agora vamos para a suíte master, gente. A suíte master ficou um espetáculo. Porque vocês vão ver o que tem atrás dessa parede. É um closet imenso. Olha o salãozão que tem aqui. Só você tem um espaço para pôr uma cabeceira bem ampla aqui nessa aqui. Nessa suíte master. Ali você faz a instalação do seu painel. Então ficou um espaço bem considerável. Também temos porta-balcão. Ponto de ar condicionado. Olha desse outro ângulo. Para vocês verem como o espaço aqui é muito bom. Bem amplo. E aqui nós temos essa porta de correr. Uma porta embutida. Que pode separar esses ambientes. Olha isso. Aqui você tem espaço para se maquiar. Para pôr uma penteadeira. Agora dá uma olhada no tamanho desse closet, gente. Aqui ficou praticamente um segundo quarto. Ficou enorme. E ainda tem uma iluminação muito boa vindo de cima. Porque foi colocado um domus aqui. Olha só. Vamos ver se a câmera pega. Está vendo? Olha lá que bacana. Então você tem um espaço bem considerável de planejados. Olha só que bacana. Bastante espaço mesmo. Você tem todas as paredes. Nas duas laterais e na da frente. Que é onde eu estou. E o banheiro também da suíte ficou enorme. Olha isso. Olha que banheiro bem amplo. Você tem aqui dois pontos de ducha. Aqui ficou tão grande ali dentro. Talvez pelo vídeo não dá para você ter uma percepção tão grande. Mas dá para pôr até uma banheira de inmersão ali dentro. E aí é lógico que você anularia talvez um chuveiro. Mas ficou bem espaçoso. A gente tem os espelhos até o teto. Olha só. Duas cubas aqui. Esculpida. Então é um projeto bem diferente. Faz o seguinte. Entra em contato comigo. Agenda a sua visita. Essa vale a pena. Vamos lá fora. Vamos conhecer agora esse espaço externo. Para vocês verem aqui como é que ficou. Deixa eu olhar aqui desse lado. Aqui nós temos o chuveirão. E toda essa área de quintal. Olha como o quintal ficou amplo aqui. Todas as suítes saem nesse espaço aqui. Então ficou um quintal bem amplo. Aqui nós temos um espaço. Que é um depósito para você guardar bagunça. Guardar material de piscina. Guardar ferramenta, bicicleta. Então ficou um espaço muito bom. E aqui você tem a piscina com cascata. Uma piscina bem ampla. Com uma prainha. Essa piscina já tem toda a preparação. Para você fazer a instalação do aquecimento. Caso você veja a necessidade. E esse espaço da área gourmet ficou bem amplo também. Tem uma profundidade maior do que o padrão. Do que a gente costuma ver. Então ficou bem espaçoso. Esse ambiente aqui. É um banheiro para atender a área do churrasco. E também a área da piscina. Toda essa área externa. Olha só como ficou bacana. Um banheiro bem acabado. Você tem uma piscopida aqui dentro. Na cor preta. Olha só como ficou bem interessante. Gente. Esse projeto. Que área gourmet incrível. Olha o tamanho dessa bancada. De fora a fora. E o bom é que a lavanderia ficou enorme também. Olha isso. Olha o tamanho dessa lavanderia. Essa porta é para quem vem da garagem. Então você tem muita amplitude. Um espaço muito agradável. Para passar bons momentos com a sua família. Aqui também tem ponto para a TV. Caso você queira colocar um painelzinho. Uma TV. E aqui a cozinha. Própramente dito. Olha que cozinha ampla gente. Você tem essa bancada. Você tem aqui um ponto para pôr o filtro. Aqui lava a louça. E aqui espaço para uma geladeira. Aqui cabe uma geladeira de duas portas. Ponto para filtro também. Torre quente. Forno. Aqui é só fazer o recorte. Fazer a instalação do micro-ondas. Fogão com o kitop. Já está no jeito. Olha que bacana que ficou. Vem de um outro ângulo para vocês verem. Olha isso. Olha que cozinha maravilhosa. Que sala ampla né. Que projeto incrível. Localizado aqui no condomínio Grã-Reserve. Então se você gostou. Faz o estilo de imóvel que você busca. Não perde tempo. Entre em contato comigo. O meu telefone está no canto superior direito da tela. E vai ser um prazer imenso atender você. E toda a sua família. Pensou em imóveis? Já sabe né. Gabriel Almeida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau